Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu e é sempre uma alegria muito grande receber vocês aqui no meu canal, na minha casa. Sejam muito bem-vindos. Quem acompanha, como eu, a história da política brasileira nos últimos séculos percebe, naturalmente, uma série de diferenças gritantes, um verdadeiro abismo entre o que a nossa política já foi no passado e o que ela é hoje, esse circo, esse manicômio a céu aberto que é a nossa política contemporânea. Via de regra, aqui no canal, a gente fala muito sobre esse abismo, essas diferenças no âmbito mais substantivo, ou seja, das ideias, da agenda política, das pautas e por aí vai. Porém, existe um outro aspecto que também é muito importante e que acaba ficando, por razões muito naturais, para um segundo plano, que é o aspecto da forma, é o aspecto da própria liturgia, do exercício da atividade política, quando a gente compara o que é a nossa política contemporânea, esses quadros que a gente tem aí tocando a nossa política hoje em dia, com os quadros antigos, com as figuras que nós tínhamos no passado, nas diferentes etapas do processo histórico de formação do nosso país. Essa diferença, ela fica evidente em uma série de aspectos. Isso vai desde, por exemplo, a forma como os políticos antigamente se vestiam, o tipo de roupa que eles trajavam, e quando a gente compara, por exemplo, o que era a forma do Getúlio Vargas se vestir, dos antigos políticos da República Velha, dos próprios militares, para não falar dos barões, marqueses, duques, do velho Senado do Império, e a gente comparar com o jeito, hoje em dia, completamente desleixado, completamente largado, com o que você vê o senhor Bolsonaro, o senhor Lula andando por aí, o Bolsonaro fazendo live com camisa de time, o Lula andando por aí, desfilando com abadá da culte. Então você percebe essa degradação, essa corrupção da própria liturgia, nesses elementos que parecem prosaicos, mas quando a gente compõe um quadro geral do comportamento e da própria forma de se portar e de se ver enquanto um agente público, a gente percebe que, na verdade, cada um desses pontinhos vão formar todo um quadro de degradação, que é uma degradação muito radical. Ora, se a gente pode dizer que a nova república, essa que se iniciou a partir da redemocratização, especialmente a partir do governo Collor, ela é um trajeto, um percurso no sentido de uma radicalização dessa degradação formal litúrgica do fazer político, A gente pode dizer que, na última semana, esse percurso, que já é um percurso descendente, ele encontrou uma grande ladeira, uma ladeira extremamente íngreme. Por conta do lançamento do filme da Barbie, nessa última semana, uma série de instituições políticas brasileiras, instituições de Estado, partidos políticos, figuras importantes da nossa política, promoveram um verdadeiro assíntio, um verdadeiro escângalo, promovendo, pura e simplesmente, a vinculação direta dessas organizações a esse evento completamente banal, para dizer o mínimo a respeito desse evento, que é o lançamento do filme da Barbie. Então, a gente foi obrigado a testemunhar, na última semana, uma série de situações completamente horrendas, completamente ridículas, em que instituições do poder público brasileiro, em primeiro lugar, fizeram publicidade gratuita e completamente desprovida de sentido prático para a vida real brasileira desse filme da Barbie, e, além disso, vincularam de uma maneira rasteira, de uma maneira chã, grosseira, as instituições específicas, que eram comandadas por essas figuras, a essa figura, enfim, que não é dotada de muita elevação, que é essa figura cinematográfica da Barbie. Então, vou colocar para vocês aí na tela, alguns exemplos que nós tivemos ao longo dessa semana de instituições importantes, constitutivas, do organismo político do Estado brasileiro, que fizeram propaganda gratuita e aproveitaram o lançamento desse filme da Barbie para poderem, não sei, fazer algum aceno para o grande público, entendendo que isso seria uma coisa positiva. Então, a gente tem o caso do governo do Estado de São Paulo, que gravou um vídeo no TikTok, apresentando, entre aspas, as realizações do governo Tarcísio, utilizando o filme da Barbie como uma espécie de um enredo para isso. Um outro caso, também, que ganhou notoriedade foi o Senado Federal, que fez uma postagem no Twitter, se eu não estou enganado, vai estar aparecendo na tela aí para vocês, também fazendo uma promoção, uma publicidade desse filme da Barbie. Outro caso, também, que é muito representativo, é essa postagem aí, que foi feita no Instagram do PCdoB, que supostamente deveria ser o Partido Comunista do Brasil, fazendo uma pergunta para os seus seguidores, para os seus apoiadores, de qual seria a Barbie com a qual eles mais se identificariam. A gente tem essa outra postagem aí também, que é uma postagem muito significativa, do governo do Estado do Rio Grande do Norte, na figura da governadora Fátima Bezerra, que se aproveitou desse lançamento do filme da Barbie para poder fazer a divulgação de uma campanha de natureza pública, cívica, que é uma campanha para a emissão de documentos de identificação, especificamente do registro geral, do RG. Então, vinculou a imagem do Estado que ela governa a essa situação do lançamento do filme da Barbie. E, por fim, talvez o caso mais horrendo de todos, e também mais sintomático, mais representativo dessa degradação litúrgica da política nacional, foi o caso protagonizado pela primeira dama do país, a dona Janja, que foi fantasiada de Barbie, junto com a ministra da Saúde, para poderem participar de uma reunião, fazendo uma espécie de cosplay de Barbie, em homenagem ao filme. Então, aqui, nesse vídeo, naturalmente a gente não vai ficar comentando sobre o filme da Barbie e sobre esse tipo de excrescência que tem emergido aí na nossa política. Mas a gente vai utilizar esse evento, esse sintoma dessa patologia para a gente poder mergulhar de uma maneira, aí sim, mais profunda nesse processo de degradação da nossa política que tem, dentre os seus vários aspectos, esse aspecto formal, esse aspecto litúrgico também, como uma das formas como o nosso organismo político vem se degradando ao longo das últimas décadas. Então, a gente vai analisar, fundamentalmente, as causas desse processo de degradação que se apresenta, que se expressa também na própria forma, na formalidade, na liturgia da nossa política. E também a gente vai analisar aqui quais são os interesses, no certo sentido, que estão por trás, né? Que sustentam, que ancoram esse processo de degradação. Porém, antes da gente entrar nessa nossa conversa aqui, vocês sabem, a gente tem o nosso protocolo que a gente pede a vocês que vocês considerem fazer a inscrição aqui no nosso canal e que vocês considerem também, caso ainda não tenham tido a oportunidade de curtir esse vídeo aqui, curti-lo e, mais importante de tudo, ajudar no compartilhamento dessa mensagem, mandar para o amigo, mandar para a sobrinha, mandar no grupo de zap da família, mandar para o pessoal que está indo aí no final de semana enfrentar fila e pagar uma fortuna para poder assistir filme da Barbie, enfim. Ajudar aí na disseminação dessa mensagem que é uma mensagem de defesa do nosso país, da nossa cultura e da nossa alma, da alma brasileira. Ora, para a gente poder... Para a gente poder iniciar essa nossa conversa, essa nossa análise, a gente primeiro precisa entender um pouco sobre como que é o modus operandi, como que é o funcionamento da política numa perspectiva um pouco mais ampla. A política tem uma regra, que é uma das suas regras fundamentais, que é o seguinte, nada na política acontece por acaso. É aquilo que o talvez finado Ciro Gomes, pelo menos politicamente, falava do tatu no toco, que ele dizia que toda vez que você está passando uma estrada e você vê um tatu em cima do toco, foi uma pessoa que botou aquilo lá. Ele está trazendo uma alegoria para poder explicar essa regra fundamental. Nada na política acontece por acaso. Se você tem um processo, se você tem um fenômeno, se você tem uma determinada agenda, isso está lá porque atende a interesses na sociedade e, via de regra, atende aos interesses que são dominantes, que são mandatários dentro da sociedade. Pois bem, no nosso país, a gente tem muito claramente o topo da nossa pirâmide política sendo ocupado por aquilo que eu gosto de chamar de um consórcio. Um consórcio entre duas forças políticas que têm interesses muito convergentes e, num certo sentido, complementares. Ora, os membros desse consórcio que ocupa a posição de proa, a posição mais elevada da nossa política, são, por um lado, essas franjas do financismo transnacional, que é um nome que eu gosto, que eu acho que ele é mais adequado para aquilo que algumas pessoas chamam de globalismo ou que outras pessoas gostam de chamar de imperialismo. São esses setores mais avançados e mais especulativos, financeirizados do capitalismo transnacional que têm um interesse muito grande em realizar uma ingerência mais contundente dentro da política dos mais diversos países. Então, você tem como uma das pernas desse consórcio esse grupo, o financismo transnacional. A segunda perna constitutiva desse consórcio que comanda o nosso país é a oligarquia de natureza também mais financeirizada que detém o controle dos instrumentos mais poderosos de poder no nosso país, que são, fundamentalmente, a mídia, os grandes veículos de imprensa, tanto os nacionais quanto os internacionais através dessa aliança e também o controle da nossa economia. Então, você tem esse cinturão que é formado pelo encontro desses dois grupos e é, de fato, o que comanda a nossa política. Pois bem, então a gente poderia dizer de uma maneira corolária, utilizando apenas aqui uma depreensão de natureza lógica, que se existe esse processo de degradação da política no nosso país que se manifesta, que se expressa de uma forma clara nessa degradação litúrgica do fazer político, nesse rebaixamento, nessa infantilização no final das contas da nossa política, é porque esse processo atende, de uma forma muito clara, aos interesses desse grupo mandatário, aos interesses desse grupo dominante. Então, agora que a gente já tem esse ponto de partida, a gente pode se perguntar quais são as causas, quais são os interesses desse grupo dominante que são contemplados por esse processo de degradação e de infantilização, não apenas do debate público, não apenas dessa arena política no campo das ideias, mas também das próprias figuras e do próprio fazer, do próprio modo de operação da nossa política. Ora, a gente pode pensar aqui em algumas motivações, algumas causas que são subjacentes a esse processo. O primeiro interesse, que a gente pode ver contemplado de uma forma muito clara com essa infantilização da nossa política, é porque, através desse processo, se cria uma cortina de fumaça, uma neblina, que é extremamente interessante para as franjas que comandam, que controlam a nossa política. Veja bem, quando você tem essa infantilização do debate público e das próprias figuras públicas, como a gente tem observado aí, pelo menos ao longo da última década, de uma maneira mais grave, surge a possibilidade de você criar toda uma falsa agenda completamente artificial de debate público, que é integralmente deslocada do conjunto de questões, de pautas que são, de fato, relevantes para o debate no seio da sociedade. Então, por conta dessa infantilização da política, você tem aberto aí o campo para você criar um conjunto de pautas biônicas, de discussões sem eira nem beira, sem pé nem cabeça, de coisas desatinadas, de maluquice, de tudo que você possa imaginar, que vai servir como uma grande cortina de fumaça para poder esconder aquilo que, de fato, deveria ser o debate real no país. Então, por exemplo, por conta desse filme da Barbie, uma empresa ou uma pessoa lá na Bahia resolveu ter a ideia maravilhosa de fazer uma carajé cor-de-rosa para poder homenagear o filme da Barbie. E aí criou-se toda uma discussão em torno de se seria legal ou não seria legal fazer uma carajé cor-de-rosa por conta do filme da Barbie. E políticos lá da Bahia começaram a se manifestar em torno disso. Ora, isso nada mais é do que um sintoma desse processo de infantilização. Isso deveria ser uma questão que, na melhor das hipóteses, deveria fazer parte do tabloide, do TV fama da sociedade que é, em alguma medida, alcançada por esse tipo de discussão. Isso não deveria fazer parte da discussão política, do temário político do nosso país. Então, esse processo acontece por conta, justamente, dessa infantilização. Esse tipo de discussão completamente desatinada que surge dentro do debate político acontece por causa que as próprias figuras que compõem a arena política no nosso país também perderam completamente essa noção de liturgia, essa noção de hierarquia dos tópicos, de hierarquia dos assuntos e se colocam nessa posição vulgarizada, rasteira, de discutir qualquer coisa. Então, chega uma pessoa lá para o Bolsonaro, para o Lula, ou então, para algum desses caciques aí da política nacional e pergunta o que você acha desse acontecimento lá na Bahia, do acarajé cor-de-rosa? E essa figura da política, em vez de chegar para esse interlocutor e dizer meu rapaz, eu estou aqui para discutir coisas sérias, não, ele se coloca na posição de comentar. Até porque essas próprias figuras, elas, num certo sentido, trazem esse debate. Elas não se colocam na posição de moralizar, de elevar a consciência nacional. Pelo contrário, elas funcionam como âncoras, como elementos de rebaixamento do que é o debate político no país. Então, a primeira razão é isso, essa cortina de fumaça que é criada por esse processo de infantilização. Você tem uma segunda razão, que também é uma razão muito importante, e que ela é extremamente relevante, especialmente para esses setores que fazem parte dessa caista do financismo transnacional, que é, a partir do momento que você tem uma infantilização do debate político, você abre uma série de brechas, uma série de frestas para a introdução de uma agenda, que é uma agenda que tem muita monta hoje em dia, que é chamada a agenda da guerra cultural dentro do debate político no nosso país. Você usa o debate político do país, em vez de um instrumento de elevação da consciência nacional a respeito dos problemas e da realidade do país, você usa isso como um excipiente, como se fosse um reboque que vai carregando esse vírus, essa patologia da guerra cultural. Ora, o que que vem a ser essa guerra cultural? Essa guerra cultural, aqui para dar uma explicação muito simplificada para a gente não digredir muito no vídeo, é um dos muitos instrumentos que são utilizados por esse financismo transnacional para poder destruir as nações naquilo que elas têm de mais substantivo e naquilo que elas têm de mais fundacional, que é justamente esse conjunto de elementos culturais que, abaixo inclusive da própria institucionalidade política, são responsáveis por unificar as nações. Então, elementos como uma matriz étnica, como uma visão religiosa, como uma ascendência civilizacional, como uma língua, como um folclore, uma cultura comum, então, esses elementos que constituem a liga fundamental das nações, dos países, eles são atacados através dessa chamada guerra cultural, que consistem em você utilizando-se de pautas, agendas, muitas vezes vinculadas a questões políticas, você ir estabelecendo rachaduras, criando fraturas dentro dessa liga comum, dessa amálgama comum que deveria ser o fundamento das nações. Então, você cria a guerra de raça, a guerra de gênero, a guerra entre pessoa que pensa X e que pensa Y, pessoa que gosta de X ou que gosta de Y, então você vai criando uma série de rachaduras até que em um determinado momento essa parede ela se esfarele, que ela venha abaixo desse edifício que sustenta as nacionalidades. Pois bem, a partir do momento em que você começa a poerilizar, a infantilizar o debate político, você cria, em primeiro lugar, um terreno extremamente fértil para que esse tipo de iniciativa completamente saturada desse verme da guerra cultural, ela possa prosperar dentro do debate político no país. Então, a partir do momento que você começa a dizer que falar sobre o filme da Barbie é um temário legítimo para a política nacional, o que você está dizendo é que você pode utilizar essa oposição, esse antagonismo que já existe dentro da política para você também fazer com que o gostar ou não gostar, o ir assistir ou não ir assistir o filme da Barbie se torne também um motivo para as pessoas ficarem se degladiando. Então, agora, por conta dessas iniciativas que foram tomadas pelo governo federal e por alguns partidos de esquerda também, você tem uma situação em que foi criada uma polêmica em torno do filme da Barbie. Tem o pessoal vinculado ao Bolsonaro, essa pseudo-direita que a gente tem que está dizendo que ir assistir o filme da Barbie a ser de esquerda e tem o pessoal vinculado aos partidos de esquerda que estão dizendo que ir assistir o filme da Barbie a resistência, que isso daí é um caminho para a revolução. Então, novamente, está se criando mais uma célula de antagonismo, de oposição, de conflito dentro da sociedade em torno desse tema completamente desprovido de significado, mas que só surge por conta desse processo de infantilização. Veja bem, isso não é motivado apenas por esse flanco mais à esquerda, entre aspas, você sabe que eu não gosto de operar com essas categorias, mas à esquerda da nossa política. Pouco tempo atrás, você teve uma polêmica muito parecida com aquele filme do Top Gun que foi lançado, foi relançado, foi feita uma reedição do filme, alguma coisa parecida, e aí também tinha uma galera vinculada a esse campo dessa pseudo-direita dizendo que era um ato de luta contra o sistema, contra o globalismo, contra o identitarismo, você ir lá no cinema ficar assistindo lá o Top Gun voando lá com uma aeronave americana. Então, você tem essa situação acontecendo e ela é instigada por ambos os lados desse falso conflito. uma terceira motivação, um terceiro interesse do grupo dominante do nosso país que é contemplado por conta desse processo de infantilização da nossa política é a desmoralização da classe política. Ora, toda instituição das mais simples, localizadas até as mais complexas, elas se fundamentam numa noção que é a noção de hierarquia. Qualquer instituição só pode existir, qualquer organização social só pode existir se dentro dela, na sua coluna vertebral, você contar com algum tipo de hierarquia. Ora, a hierarquia se fundamenta em uma série de elementos que constituem a autoridade e dentre esses elementos é claro que existe o elemento da força, da capacidade de um membro mais elevado nessa hierarquia se valer de algum dispositivo de força. Porém, um outro elemento que é muito importante na constituição da autoridade é justamente esse aspecto litúrgico, essa aura que se forma em torno das figuras que ocupam uma posição mais elevada dentro dessa hierarquia, essa aura que se forma e que, em alguma medida, ela emite esse significado de elevação, emite esse significado de autoridade. Portanto, a liturgia, nesse sentido, é um elemento de natureza imaterial absolutamente fundamental na constituição das hierarquias, que, por sua vez, são fundamentais na existência das próprias instituições. Portanto, a partir do momento que você promove essa ultra-infantilização do debate político, o que você está fazendo, num certo sentido, é também promover uma desmoralização das figuras políticas do país. Por quê? Porque você desnuda essas figuras políticas justamente desse elemento imaterial, dessa aura litúrgica que elas deveriam carregar. Isso é uma coisa muito fácil de você perceber, basta você olhar para algumas instituições que ainda conseguem manter um pouco da sua tradicionalidade e você percebe que existe todo esse elemento simbólico, todo esse elemento litúrgico presente nessas instituições. Então, se você olhar, por exemplo, a Igreja Católica, você tem ainda sobrevivendo lá, de alguma forma, uma série de elementos de natureza litúrgica. Se você olhar para o nosso judiciário, a toga, aquela vestimenta, toda aquela parte da encenação em torno do julgamento, você tem ali também naquele teatro, aquilo não é um teatro ingênuo, não é um teatro oco, desprovido de sentido, aquilo é uma liturgia. e a função fundamental da liturgia é justamente expressar nesse âmbito imaterial essa autoridade. Então, se você começa a pegar o presidente da república e botar ele para ficar se comportando de uma maneira que não é condizente com essa aura de autoridade, você simplesmente está a desmoralizá-lo. E isso acontece numa série de âmbitos hoje em dia. Então, como eu já falei, desde a questão da vestimenta, a forma como o presidente da república se porta, então você vê o presidente da república desfilando de um lado para o outro com camisa que nem essa minha aqui, meu pai gostava de chamar essa camisa de camisa de malandro, não é uma camisa polo, não é uma camisa de botão, nada, então o presidente está por aí andando com esses trajes mais vulgarizados que não são condizentes com a posição que ele ocupa. O fato de hoje em dia ser uma coisa extremamente normal que o presidente da república saia por aí dando entrevista, ora, a palavra direcionada do presidente da república ao seu povo tem um peso muito grande. Então, a partir do momento que o Lula, e eu estou falando do Lula aqui porque ele é o ocupante do cargo, mas também o que eu estou falando se aplica com pouquíssimas diferenças ao que foi o governo Bolsonaro, então o Lula vai inaugurar um orelhão lá em Curralinho do Norte, ou qualquer coisa do tipo, ele vai inaugurar e nesse momento ele vai lá e dá uma entrevista, ele vai inaugurar a agência da Caixa Econômica Federal lá em Taboca Grande da Vara Torta e vai lá e dá mais uma entrevista. Então, o que a gente tem, o que a gente observa é justamente esse processo de desmoralização, de desconstrução em torno dessa liturgia que é um dos elementos fundamentais constitutivos da autoridade. Quando essa liturgia começa a se perder e também vem se perdendo a capacidade do Presidente da República e de todas as figuras políticas no certo sentido de exercerem o seu poder, pelo menos as figuras políticas que são legítimas para fazê-lo, o que você tem na verdade é o desmoronamento completo da própria autoridade pública, jogando o país numa situação de anomia. Outro motivo, outro interesse que é contemplado por essa política de infantilização tanto das figuras públicas quanto do público que consome esse conteúdo simbólico dos políticos é também o rebaixamento intelectual e o rebaixamento quase que civilizacional, humano, do próprio público que entra em contato com esse discurso. Veja bem, ao longo da história da humanidade uma das funções princípuas das classes políticas das elites esse próprio termo elite advém disso foi exercerem uma função de elevador para o restante da sociedade eles exercerem uma função de dispositivo de alçamento de elevação do coletivo da totalidade da sociedade através do seu exemplo através do seu comportamento através da sua figura através da sua indumentária através da bravura dos valores e por aí vai então quando a gente estuda por exemplo que foram as sociedades que se formaram durante aquele período de transição da idade média para o que é chamado de idade moderna e você percebe que havia naquele momento uma importância muito grande sendo dada a esse elemento da formação aristocrática naquele momento você percebe que grande parte do processo de formação dessa aristocracia não envolvia um trabalho de natureza intelectual um estudo um conhecimento mas se envolvia a formação desse caráter dessa liturgia encarnada personificada nesse indivíduo ora e qual é o motivo para isso qual é a função disso o motivo para isso é justamente porque se percebia que através da análise da figura desse elemento da elite desse aristocrata o restante da população poderia encontrar nele uma grande referência um grande estalão e utilizar essa referência para que essa coletividade como um todo para que ela se elevasse ora o que você tem hoje em dia nessa fauna que se tornou a política brasileira contemporânea é esse mesmo processo de elevação aristocrática multiplicado por menos um ou seja invertido porque o que você tem não são as castas políticas pelo menos aquelas que se apresentam diante do grande público essas castas políticas dominantes você não as tem funcionando como um elevador como uma polia de elevação do restante da sociedade pelo contrário você as tem representando a função de uma âncora arrastando a sociedade mais do que ela já está rebaixada ainda mais para o fundo desse pântano no qual a gente está preso hoje em dia aqui no Brasil então essas figuras a partir do momento que elas infantilizam o debate público elas contribuem para infantilizar para alienar ainda mais a mentalidade e o próprio imaginário do restante da sociedade fazendo com que esse nosso processo de corrupção e degradação intelectual se intensifique ainda mais e uma última razão um último interesse que é contemplado e agora uma coisa mais específica desse caso do filme da Barbie é a demonstração de uma subalternidade uma submissão absoluta aos desígnios dessa pseudo cultura desse grande enlatado que vem da indústria cultural dos Estados Unidos então nada mais é do que uma genoflexão a partir do momento que você tem o presidente da república ou então figuras importantes na política brasileira comentando sobre um filme da Barbie sobre um atado desses de pseudo cultura americana que vem aqui para o nosso país dentre outras coisas para poder rebaixar ainda mais a média intelectual e cultural da nossa população e para poder submeter ainda mais a nossa população as garras dessa indústria cultural que é uma grande armadilha de dominação que é trazida diretamente desses países dominantes através dessa indústria de Hollywood então a partir do momento que você tem uma autoridade da política brasileira se colocando nessa posição degradada de ficar comentando esse tipo de pastiche cultural o que você tem na verdade é uma prostação o que você tem é uma genoflexão o que você tem é uma atitude que tem um significado simbólico muito importante que é o significado de dizer olha eu sou a grande autoridade aqui no meu estado eu sou a grande autoridade do país eu sou a grande autoridade do meu ministério eu sou uma figura que detém poder dentro do país e olha eu estou me submetendo eu estou me subalternizando eu estou me colocando aqui numa posição de inferioridade perante esse símbolo que é um símbolo que representa essa outra estrutura de poder que tem como uma das suas cabeças a indústria cultural de Hollywood nos Estados Unidos portanto esse comentário esse frenesi em torno desse lançamento do filme da Barbie também nada mais é do que uma grande prostração uma grande explicitação dessa nossa situação de subalternidade cultural e que também se manifesta em todos os outros aspectos em relação a esse eixo de poder do Atlântico Norte então eu acho que a gente já conseguiu abranger muita coisa é claro que a gente poderia falar de vários outros aspectos relacionados com todo esse processo de degradação política que se manifesta através desse desmoronamento da liturgia mas eu acho que a gente já conseguiu abordar muita coisa aqui então esse processo de degradação de degeneração da liturgia política ele vem acontecendo basicamente desde que houve todo o processo da redemocratização no nosso país e cada vez mais ele vai se acelerando cada vez mais ele vai se tornando mais radicalizado e deixando cada vez mais evidente para nós esse estado muito avançado de putrefação do cadáver desse nosso regime político e uma pergunta que fica fica para vocês aqui como uma sugestão de reflexão é quanto tempo mais a gente vai ter que aguentar ter que conviver com esse fedor desse cadáver político que está infestando aqui o corpo do nosso país o corpo da nossa nação então é basicamente isso que a gente tinha para conversar hoje peço novamente a vocês que vocês ajudem aqui na disseminação desse conteúdo compartilhem o vídeo mandem para todo mundo no facebook no whatsapp no telegram são coisas pequenas que vocês fazem mas que ajudam bastante a que essa mensagem chegue ao coração e à boca de mais pessoas é isso que eu tinha para falar com vocês pessoal fiquem com Deus e acima de tudo viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil Brasil e aí e aí